Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Banal Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem sério, que é esses cortes que estão acontecendo nas bolsas de pós-graduação aqui do Brasil. Esse vai ser mais um daqueles vídeos meus mais simples, sem grande edição, só eu aqui sentado falando com vocês. E é isso, roda a vinheta! Eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo, na quinta-feira, no mesmo dia que ele vai ao ar. E eu nem ia soltar nada para o canal hoje, na verdade, eu ia deixar para semana que vem, mas eu resolvi correr um pouco com esse assunto, porque ontem estourou essa bomba de que basicamente cancelaram as bolsas de pós-graduação em todo o país, praticamente. O que aconteceu, basicamente, foi que as bolsas que estavam aguardando novos alunos foram canceladas. Então, todo mundo que conseguiu bolsa de pós-graduação nos últimos meses, em março, em abril, aparentemente está tudo bem com eles, as coisas vão continuar como estavam. Porém, o pessoal que estava esperando bolsa ser liberada para começar os seus programas de pós-graduação, esses se ferraram, porque simplesmente foi suspensa as bolsas no país. Inclusive, muitas universidades foram pegas de surpresa. Rolou muito pela internet uma carta, um parecer, na verdade, do reitor de pós-graduação da USP, se não me engano, vai estar aqui na tela agora, em que ele fala que, basicamente, eles foram conceder essas bolsas, acordaram um belo dia e elas não estavam mais no sistema. Muitos lugares estão reportando essas bolsas como sendo bolsas ociosas, que os cortes foram em bolsas ociosas. Mas é importante entender que, ociosas, nesse caso, era simplesmente a bolsa que estava esperando o aluno, que tinha acabado de ocorrer o processo seletivo, por exemplo, ou que estava esperando os alunos confirmarem se iam precisar da bolsa ou não para repassar para outro. Não era a bolsa que estava parada, perdida no limbo. Era a bolsa que seria imediatamente direcionada para alguém assim que tudo fosse acertado. E a maioria das pessoas parece não estar entendendo a seriedade dessa situação. A bolsa de pesquisa é o salário do pesquisador. Então, um aluno de mestrado ou de doutorado é um cientista profissional contratado pelo governo para desempenhar um projeto de pesquisa, de mestrado ou de doutorado, com duração de dois anos ou quatro anos, dependendo se for mestrado ou doutorado. Então, se suspendeu a bolsa, é como se tivesse suspendido a contratação de cientistas no país pelos próximos meses, pelo menos. O aluno de mestrado e de doutorado são as pessoas que fazem a ciência brasileira girar de fato. São esses os cientistas que botam a mão na massa e fazem os experimentos de fato. Porque, assim, em tese, quem é cientista contratado mesmo são os professores universitários. O aluno de mestrado e o aluno de doutorado é considerado, para a lei, ainda um estudante. Mas isso está errado. E esse é um grande problema aqui do nosso país e de vários outros lugares, porque é assim em boa parte do mundo. Porque os alunos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, eles são tão cientistas quanto os professores universitários contratados. E eles têm funções diferentes. O professor universitário é o coordenador da equipe. Não é ele que vai fazer o experimento. Não é ele que bota a mão na massa. E não tem que ser ele. Eu não estou falando isso como um tipo de julgamento dos professores. Não. Essa não é a função deles. Eles têm coisas mais importantes para fazer, para garantir que a ciência brasileira se desenvolva. Eles não botam a mão na massa porque tem quem bote, que é o aluno de mestrado e de doutorado. São cargos diferentes com funções diferentes. É como numa obra. Você tem o arquiteto, que é quem vai delinear como aquilo vai acontecer. E você tem o pedreiro que vai lá e bota a mão na massa. Você não pode colocar o arquiteto para tentar ser pedreiro. Isso não vai funcionar. Para ninguém. Então, não ter mais bolsa de mestrado e de doutorado é como se não se contratasse mais pedreiros para fazer obras no país. Portanto, não vai ter obra no país. Da mesma forma, como não tem mais pós-graduando, não vai mais ter ciência rolando no país. Ou pelo menos não vai ter novos projetos. Quem já estava aprovado ainda vai continuar os seus. Beleza. Mas você reduziu muito a produtividade científica do país só com essa medida. Isso sem falar a quantidade de carreiras que foram assassinadas agora por essa medida. Muita gente vive disso. Muita gente vive de fazer mestrado e doutorado. E agora essas pessoas estão desamparadas. O que elas vão fazer nos próximos meses? Só Deus sabe. Eu vi, gente, tem um cara no meu Facebook, inclusive, que o cara tinha sido aprovado para receber a bolsa. Estava tudo ok. Agora, simplesmente, recebeu o e-mail. Não vai ter bolsa. Sentimos muito. Tente novamente depois. E está particularmente complicado essa sensação de incerteza. Porque a gente não sabe quando que isso vai ser revertido. Pode ser que passe mês que vem. Pode ser que mês que vem as bolsas já voltem. Pode ser que isso só ocorra quando trocar o presidente. A gente não sabe o quão determinada está a equipe do Bolsonaro em, de fato, matar a ciência brasileira. Tudo indica que talvez esse não seja o caso. Pelas declarações que os ministros andaram dando e outros membros da equipe, etc., parece que essa medida é só mais uma forma de botar pressão para a aprovação da reforma da Previdência. Não lembro quem agora que comentou, eu acho que foi o ministro da Educação, mas não tenho certeza, mas vai estar na tela agora. Alguém fez um comentário de que essas verbas não foram cortadas, elas só estão congeladas, esperando o país melhorar a situação econômica para poderem ser reinstituídas. Ou seja, basicamente, a ciência brasileira virou refém. Isso, na minha opinião, é bem ardiloso, mas ok, jogo político, né? Fazer o que? A política sempre foi suja. Mas é particularmente frustrante ver a ciência sendo o refém da vez, porque a ciência é o resultado para sair de uma crise. Ela é a ferramenta que tira qualquer país da crise. Então, se você está numa situação de problema econômico, você não deveria cortar dinheiro da ciência para tentar redirecionar para outros lugares. Você deveria cortar dinheiro de outros lugares para garantir que, pelo menos na ciência, você não mexa e, se possível, até expanda. Eu recebi muito comentário no mural científico falando, por exemplo, ah, mas o país está tudo acabado. É melhor tirar dinheiro da ciência para garantir, por exemplo, saneamento básico para quem precisa. E eu sei que o que eu vou falar agora vai soar bem filho da puta, mas não. É melhor você não dar saneamento para quem precisa agora e investir na ciência para que, no futuro, daqui a alguns anos, você consiga dar saneamento para todo mundo. Porque vamos supor que você tem cinco lugares que precisam de saneamento e, com o corte na ciência, você consegue melhorar a qualidade de vida dessa galera aqui. Esses outros quatro ainda estão na merda e vão continuar na merda até o país conseguir sair desse momento de problema econômico. Agora, se em vez de direcionar esse dinheiro para cá, você mantiver esse dinheiro na ciência e deixar a ciência fazer o seu efeito sobre o desenvolvimento econômico, talvez essa galera vai ficar na merda alguns anos. Mas daqui a pouco a gente saiu dessa situação por causa da ciência e daí todo mundo vai ficar bem. Só que todo mundo bem a longo prazo não ganha voto. É melhor para o político que essa galera aqui fique bem agora e esses quatro continuem na merda, mas pelo menos esse aqui vai votar nele. Porque essa galera aqui não vai nem ter condição de perceber que eles teriam saído da merda de qualquer forma sem tirar o dinheiro da ciência. Só teria demorado um pouquinho mais. E isso que é particularmente revoltante. As pessoas não entendem a importância da ciência. As pessoas não entendem que a ciência deveria ser a última coisa a ser cortada. Diabos, a Alemanha está passando por problemas econômicos e eles acabaram de anunciar 160 bilhões para a ciência e tecnologia justamente porque eles têm a consciência que é isso que vai resolver o problema a longo prazo. E isso tudo sem levar em consideração o quanto disso pode ser um projeto proposital. Porque a gente tem um ministro olavista e o pessoal do Olavo eles são rejeitados pela academia. A academia não se importa com esses caras porque as ideias do Olavo de Carvalho não tem nenhuma relevância acadêmica. Só que o Olavo ele é um cara que quer ser reconhecido como intelectual e ele nunca vai ser. Agora, se você extinguir a academia, aí talvez o Olavo possa ser considerado intelectual porque sem a academia a única coisa que vai importar é a opinião popular. E a opinião popular o Olavo já conseguiu se estabelecer como um intelectual na cabeça dessas pessoas. Então vai saber se isso não acaba sendo um fator que está pesando também e se o ministro da educação na verdade não quer realmente destruir a academia para o benefício da galera dele. Fique claro que não estou fazendo acusação, ninguém vem me processar. Estou levantando uma possibilidade teórica. Só estou dizendo que vai que esse é o caso, né? A gente não tem como saber. Então basicamente é isso que eu queria falar. A ciência brasileira basicamente foi assassinada agora, pelo menos por enquanto. A gente não sabe quanto isso vai ser revertido. A gente não sabe se isso vai ser revertido. Isso vai trazer consequências muito sérias para o país a longo prazo porque você basicamente parou o desenvolvimento científico brasileiro e portanto você parou o desenvolvimento econômico brasileiro porque, como eu já expliquei, desenvolvimento econômico está atrelado ao desenvolvimento científico. Você não tem um sem ter o outro. E naturalmente a gente não está vendo a galera pró-Bolsonaro falando nada a respeito. O Nando Moura não se manifestou ainda. O Bernardo Custer não se manifestou ainda. Porque acho que eles sabem que eles não têm como defender um corte desses. Não vou ficar surpreso se eles tentarem. E é isso. Aconteceu o pior cenário. Eu honestamente não achei que as coisas fossem ficar tão feias, mas ficaram. E agora nós vamos todos sofrer bastante por causa disso. Desculpe trazer minhas notícias. Obrigado por ter assistido até aqui. Como sempre na nossa recomendação de livro da semana, agora mais que não que é importante que a gente valorize a ciência, principalmente ciência nacional. Então, ó, Livrão do Pirula, Darwin Sem Frescura, comprem. Eu ainda não comecei a ler, mas eu ouvi falar boas coisas. Pirula é um cara sensacional, obviamente. Vale a pena valorizar o trabalho dele. E é isso, amigos. Se passa a ida do Brasil ao aeroporto mesmo. Obrigado e até a próxima.